Tão ferrado! Tão ferrado! Nosso laguinho dos peixes Fala galerinha do Youtube, daqui a pouco eu vou na rua ali em um lugar pra gravar vídeo pro Quai E agora, mas tá calor pra caraca 13 e pouco agora Esperou só abaixar um bocadinho Vou mostrar o resultado da bicicleta Que eu consertei lá na caixa de cento Vou mostrar um pouco da semana passada Que eu esqueci de gravar pro Youtube Mas eu gravei pro Instagram O vídeo vai tá em pé A gente lá em Poço Gordo No dia do aniversário de Ketri Vou gravar a festinha surpresa Vou mostrar a vocês a festinha surpresa que a gente fez pra ela E... Vou gravar no meu lugar que eu vou gravar vídeo pro Quai Aí vou mostrar tudinho pra vocês Deixa só o sol abaixar Porque... Tá uma lua lá fora E... Quando eu fui eu gravo tudinho Fute mesmo Cuidar que tem a jibóia que mora um troco desse Cuidar com a jibóia aí Ela adora o neguinho a jibóia Rapidíssimo saiu, tem a jibóia que mora um troco desse aí Da gente prisionela Aí... Vambora A cabeça de gato é pra lá É, no outro pasto Lá no outro terreno É... Aqui o meu gato ali ó É só pra poder gato de corte Olha aí ó Fazenda... Só pra corte Só fazenda... Qualidade Olha lá Que é de lá que... Que manda tudo aqui ó Que é de lá é a chefe Dom da fazenda Acompanha É a que... Que não acaba mais Aí... Aqui ó A beiradinha Aí... Não pode mais pra cá Aqui ó A gente tá certo agora Tem que tá certo Dá certo agora Dá... Primeiro eu vou botar mais pra cima aqui Depois a gente vai acertar Tá show Dá no pau aí, dá no pau Nosso laguinho dos peixes Titi tá dando comida dos peixes Vamos, sai Pega de goiaba Pega de goiaba Pega de goiaba Pega de goiaba Aí Júnior ó Tira foto quieta aqui ó Aqui que eu gostei Já era O boi tá correndo numa churrasco Corre Patrick Ai Deus Já era Os gatos tá tudo revoltados Salvador já correu Matheus já correu Só fica corajoso aqui Aí ó Tão ferrado Com quem será? Com quem será? Com quem será? Vai casar, vai defender, vai defender, esse papo que vai querer. Você acha que nós íamos deixar em branco? Onde eu tô indo eu nunca fui, cara. Isso é legal. Mas tem uma galera aqui. Esse aqui é onde eu vou, não acho que não vai ter ninguém pra gravar vídeo pra mostrar pra vocês. No meio do mato. O pôr do sol, bonitão. Lindo. As casinhas aqui, olha. As galera que solta pico. O cara lá do outro lado, lá. Vai. A galera ali, a turma passa o fim da tarde aqui, às vezes. Bom pra fazer caminhada, soltar pipa. Tem muito torneio que a turma puxa a roda aqui e tal. As casinhas estão construídas aqui. Porque eu quero gravar vídeo pro Quai. Eu não sei se aqui é bom. Vou gravar pra baixo lá. Vai ter um valãozinho aqui. Não sei se vai ficar legal por causa do vento. Tem um valão. A entrada aqui é do bagulho de casa e tal. Tipo um condomíniozinho. Mas o legal daqui é até melhor agora. A vista. Pôr do sol, molequinha. O legal daqui é o pôr do sol. Ah, tem tipo um lago aqui, ó. Caraca, eu nunca vim pra cá. Que maneiro. Pôr do sol, um laguinho. Caraca. Aí o nome daqui é Portal dos Lagos, né? Provavelmente teria um lago. Ai, ai, que massa, velho. Ai, eu vou descer pra vocês verem. Vou descer. Tá bicicleta. Que massa. Pôr do sol. Deixa eu dar uma foto aqui. Galera, às vezes eu esqueço de gravar pro... Pro YouTube, tá ligado? Acabo gravando só pro Instagram. Mas se liga só. A live mais bonita é essa vista. Ah, não vou trazer Ketri aqui pra ver. Olha que massa. Vou até gravar os vídeos pro Quai aqui mesmo. Não sabia que tinha. Nossa, olha ali que lindo. Lindo, 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 lindo. Deixa a bicicleta no chão mesmo. Aí, o resultado é a bicicleta. O pulpo tinha arrebentado. Eu ajeitei. Tá boazinho. Reflex do sol, né? Ih, vou descer um bagulho. Só não sei se minha pena tá boa. Eita porra. Caraca, que massa, velho. Hum, pessoal, faz piquenique aqui, ó. A gente faz piquenique. Vê sem contar as um, não tem como. Lindo. Vou botar na outra câmera. Na outra câmera tá azul. Até as crianças amando banho e tudo. Meu Deus. Que legal. Que legal. Essa câmera tem como tá azul. Olha isso. Caraca, que lindo. Galera, faz piquenique. E lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, tem umas pessoas amando banho e piscina. Muito massa. Piscina. Piscina. É, piscina natural, né? Ah, vou trazer Ketri aqui. Pra lá não tem água, mas pra cá tem. Lá eu não... Juro, mora aqui pertinho. Não sabia, cara. Muito massa. Vou sentar agora aqui e vou tirar até algumas fotos. E eu vou gravar vídeo pro pai aqui. Ha, ha. Ai, meu Deus. É, né, hein? É qual o nome das duas? Um é mágico, uma mais estressadinha, e a outra é princesa. Caraca. Mais uma pele, um brinque. Calma, calma. Vai, princesa. Aqui, princesa. Caraca. Pode filmar? Pode filmar você? Pode. Eu vou postar no YouTube. Porque eu tenho um canalzinho lá, eu posto pouca coisa. Aí eu moro aqui pertinho, cara. Eu não sabia que tinha esse... Isso aqui. Aí hoje, por acaso, eu peguei pra andar. Aí eu peguei, assim... Vou pular lá pra gravar vídeo aqui. Não tem ninguém pra perturbar, não tem barulho. Aí eu peguei... Aí eu peguei... Aí eu peguei... Fernando! Porra lá, ó. É pior. Aí é pior. Você vai dar uma volta imensa. É aqui, ó. Não, não é. Não pode receber. Já conhecia de vocês? É parede. Minha cunhada, mesmo. Minha cunha, minha cunha, minha cunha. Minha cunha, meu cunhada. Caraca. Obrigado. Olha o seguinte. Caraca, o parceirinho ali é muito legal. Eu fiquei conversando aqui com ele umas meia hora. Ele falou que aqui é bom demais. Ficou com um bagulho de lua, que eu não entendo. Que a lua, a água fica mais alta, mais baixa. Não entendi, não. Mas que é maneiro. Tem peixe, tem uns passadinhos que me recule. Que eu não sei se vai dar pra ver. E beliço algumas coisas. Tem um pouquinho de mato lá atrás. E ele disse que a galera toma banho aqui também. E eu não sabia disso. Muito massa, cara. O cara que voltou, ele voltou e me trouxe um livro. Do nada, numa vista dessa. E eu vou ler, cara. Ele é muito legal. Ele parenta sempre muito legal. E ele conversou comigo e ele falou que ele não tem muitas amizades. Tá até chegando gente da família dele aqui. Mas ele disse que não tem muitas amizades. Eu combinei com ele sábado que vem. Pra eu poder vir aqui e... Pra eu poder vir aqui e ver ele, cara. Mas muito massa, cara. Ganhei o livro. E vou ler quando chegar em casa. E semana que vem... Acabou que eu vim gravar vídeo pro Guaia. Aconteceu várias coisas. E eu nem vou gravar vídeo nenhum. Eu vou ficar quietinho aqui sentado. Sem gravar nada mesmo. Deus sabe de todas as coisas. Tô felizão. Mas eu tô atrapalhado com um bagulhinho na mão. Que era pra tá no celular. E tá na minha mão. E com o livro que ele me deu. Caraca, hoje fechou o dia... 100% legal. Obrigado, meu Deus, por tudo. Pra abençoar meu dia. Por me conceder essa vista maravilhosa. Mesmo sem eu saber que ia acontecer isso no meu dia. Mas só tenho a agradecer. Finalizando o vídeo. Pegando a bicicletinha e indo embora. A noite já tá caindo. Ganhei um livro aqui do parceiro. Tô indo embora. Levando o livro. A bicicletinha aí. Eles estão olhando fundo. Mas eles já vão andar. Uma tarde boa. Diferente. Em um lugar que eu não sabia que tinha. E sim, galera. É isso. O carro do parceiro. O laguinho aí. Muito bacana as casinhas. Valeu. Curte, compartilha. Deixa o seu gostei. Um abraço. Até a próxima.